Olá, olá, meu querido sexto ano do meu querido CCA, quase que rimou, tá vendo? A gente tá falando muito de poesia nas nossas aulas, né? Eu sei que vocês estão trabalhando poesia com a tia Fabrisa lá também, ela me contou, sabe que ela me contou? E vocês falaram lá na aula de filosofia, acho que foi a Suelen que falou, pois é, tá vendo que coisa maravilhosa? Vocês conseguindo ligar um conteúdo com o outro, isso é interessante, isso é muito bom. Então vamos de novo, olá, olá, meu querido sexto ano do meu querido CCA, olá, olá, meu querido CCA. Olha que rima perfeita, coisa maravilhosa, né? Vocês são ótimos. Meus amores, bem-vindos e bem-vindas, bem-vindo sexto ano A, bem-vindo sexto ano B, bem-vindo sexto ano C. Para hoje a nossa aulinha sobre olhar para dentro e para fora, é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Nós já estamos falando há um bom tempo dessa questão da dinâmica do olhar, né? O olhar como capacidade de perceber, o olhar como capacidade de prestar atenção em alguma coisa, o olhar como capacidade de criar, de inventar. Enfim, essas várias possibilidades do olhar que a gente já vem trabalhando há algum tempinho aqui nas nossas aulas de filosofia. Hoje a apostila de vocês, né? A apostila 2, na página 3, conforme eu oriento. Sugere uma dinâmica bem interessante para a gente aprofundar essa questão do olhar. A gente vai trabalhar hoje dois conceitos importantes. O olhar para dentro e o olhar para fora. Pegando aqui a metáfora da janela, que a gente já falou bastante dela, pegando aqui a metáfora da janela, imagine você agora abrindo uma janela e se deparando com uma paisagem qualquer. Que paisagem é essa? Guarda ela aí que nós vamos falar dela. Imagine você fechando os olhos e se vendo lá dentro do seu interior. O que tem lá dentro? Qual é a paisagem interna que tem lá dentro? É o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. E aí eu orientei vocês anteriormente, né? Até agora a gente ficou só fazendo isso, né, Benção? Eu orientei vocês anteriormente para levantar da cadeira, sair da cama, preguiça. É, Benção. Sai da cama, bicho preguiça. Tem umas Benção que está deitado e fala assim, Tio, pode ser a cama? Claro que não. Não pode ser a cama, Pedro. Sai da cama, dá uma voltinha aí, dá uma olhadinha. Contemplem uma paisagem. E ao contemplar essa paisagem, você escreva sobre ela, fala um pouquinho sobre ela. Vulcão explodindo não sei onde, Rafael, não sei onde. Só se for um vulcão interno, né? É, pode ser uma metáfora. O vulcão pode ser uma metáfora para a gente pensar os nossos sentimentos. E aí, de repente, a gente explode. Aham, né, Natan? Você está rindo. Exatamente, Rafael, não sei disso. Você acha que eu não sei, Benção? Então, ou seja, olha uma paisagem, contempla uma paisagem, visualiza uma paisagem qualquer. Pode ser a paisagem das mais variadas possíveis. Anota sobre ela. Escreva. Escreva sobre ela. Por que você escolheu essa paisagem? Depois, dê uma olhadinha para dentro, jovens. Dê uma olhadinha para dentro. Ao dar uma olhadinha para dentro, contemple uma paisagem interna. Pode, Theodora, ser duas paisagens. A Theodora está perdendo. Pode ser duas paisagens. E a outra, Benção, falou um negócio ali que eu não posso nem repetir do lado de cá. É, Benção, né? Tem algumas mães que são tipo vulcão mesmo. Mas os vulcões são maravilhosos, né? Os vulcões são maravilhosos. Dizem que os terrenos próximos a vulcões são terrenos altamente férteis. É tudo que se planta dá. Os vulcões são lindos e os vulcões são maravilhosos. Por isso que mãe é a melhor coisa do planeta. Mãe é a melhor coisa do mundo. Então, dê uma olhadinha nessas paisagens. E aí vamos lá para a justificativa teórica. Página 3 da nossa postilha. O que está dentro está relacionado ao conhece-te a ti mesmo. A gente tem que buscar conhecer os nossos sentimentos. A gente tem que dialogar com o que nós sentimos. Todo mundo tem raiva. Todo mundo, de certa forma, magoa. Todo mundo chora. Todo mundo é alegre em algum momento. Todo mundo é feliz em algum momento. A gente tem que buscar dialogar com os nossos sentimentos. Então, o olhar para dentro está relacionado aí a esse conhece-te a ti mesmo. Somos humanos, Vazolé. Claro que somos humanos. O meu celular não chora. O meu computador não chora. A minha caneta não chora. Agora, o tio Flávio, às vezes, chora. Principalmente nesse momento, o tio Flávio está chorando bastante. Porque eu estou morrendo de saudade da minha mãe, que está lá no interior de Minas. Às vezes, eu estou com medo, preocupado em quebrar o isolamento para ir lá ver minha mãe. E aí, eu estou, às vezes, choro. O choro pode ser de saudade. Pode ser de um monte de coisa. O olhar para dentro, tá? O olhar para dentro é esse olhar que busca conhecer a nós mesmos. A dialogar com os nossos sentimentos. Dialogar com os nossos valores. Aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acho. Aquilo que eu, às vezes, estou sofrendo, estou sentindo. Esse é o dialogar para dentro. E aí, meninos e meninas, é muito importante. Quando a gente está com algum sentimento, que seja bom ou ruim, tal, que o quê. Não guarda isso só para a gente, não. Partilha com alguém da sua confiança. Partilha com alguém da sua confiança. Não vai falando dos seus sentimentos para qualquer um também, não. Não, às vezes, a gente, ali, no intuito de falar, de desabafar, a gente acaba falando para algumas pessoas que nem merecem escutar os nossos sentimentos, né? Por que falando para qualquer um, não. Vai, desabafa mais com aquela pessoa de confiança. O seu pai, a sua mãe, o vovô, a vovó. Tem gente que tem madrinha e tem muita confiança na madrinha, né? Madrinha é uma coisa muito legal, serve bastante para isso. Enfim, então nós vamos pensar esse olhar para dentro. O olhar para dentro é o olhar do autoconhecimento. É eu tentando conhecer o meu coraçãozinho, entender o que está dentro desse coraçãozinho aqui. O cérebro dá a ideia do entendimento, tentando compreender os sentimentos que estão dentro do coraçãozinho, encaixando aí o quebra-cabeça e montando essa pecinha, tentando nos entender. A busca pelo autoconhecimento, pela necessidade da gente nos conhecer melhor, pela necessidade da gente expressar aquilo que nós sentimos, ela é muito interessante nesses tempos em que a gente vive muito angustiado. é uma pandemia que está nos isolando socialmente, é uma crise econômica que está deixando as pessoas tristes porque perdem seus empregos, né? É alguém da nossa família que, por acaso ou porventura, perdeu a vida nesses tempos de pandemia. Enfim, tem tanta coisa triste acontecendo. Então, essa ideia do autoconhecimento, da gente conhecer a nós mesmos, da gente buscar o nosso equilíbrio, isso é muito legal. E depois, a gente vai fazer aquele olharzinho para fora. O olhar para fora, nós já falamos dele várias vezes, e essa nossa capacidade de percepção do outro e das realidades que existem além do nosso mundinho. O olhar para fora, ele nos ajuda a fortalecer laços de empatia, de solidariedade com o outro, com o próximo, né? A gente já falou tanto nesses dias de solidariedade, de empatia, de saber olhar para o outro, de saber escutar o outro, de se solidarizar com algum sentimento do nosso colega, com alguma perda do nosso colega, com alguma dor do nosso colega. A empatia é esse olhar que nos ajuda a perceber os contextos que nós vivemos, o contexto social do nosso país. A gente está vivendo a pandemia do coronavírus e todas as coisas que ela pode nos trazer. O contexto político, das crises políticas, das decepções que às vezes a gente tem, com aqueles que governam e etc. Os contextos ambientais, né? Ainda ontem, eu estava aqui de frente para a televisão assistindo o noticiário e a repórter estava dizendo que essa época do ano agora é uma época que intensifica muitas queimadas na Amazônia, por exemplo. Na Amazônia, né? Melhor dizendo. Aí eu fico aqui triste. Quanto tempo, de tempo em tempo, a gente está falando disso. Todos os anos a gente está falando disso. Faz projeto relacionado ao meio ambiente, discute essas questões ligadas ao meio ambiente e, de certa forma, essas coisas não param de acontecer. Então, o olhar para fora é a gente ser capaz de perceber o nosso mundo, de perceber o nosso universo, de perceber as coisas que nós visualizamos, as coisas que nós sentimos e etc, etc, etc. Então, a gente vai agora, a partir dessas questões do olhar para dentro, do olhar para fora, a gente vai perceber que esse olhar para fora é ser capaz de olhar o mundo. O rapaz com a lupa na mão, olhando de fora para o mundo, para a cidade, para uma cidade, representa um pouco isso. Essa ideia do olhar para o mundo. Existem muitos jovens, adolescentes, um pouquinho mais velhos do que vocês, talvez, ou da mesma idade, até, preocupados com as questões ambientais, com as questões ligadas ao mundo, com as questões sociais. Eu trouxe essa imagem dessa menininha, que eu sou apaixonado por ela, no sentido da atividade dela, que é essa ativista tcheca, se não me engano, da República Tcheca, a Greta, que vive mundo afora, discutindo as questões ambientais. Uma jovem, uma menina, pouco mais velha do que vocês, talvez, já está aí, com o sonho de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, etc. E essa outra imagem que eu gosto muito, crianças e adolescentes ajudando no processo de reflorestamento, fazendo alguma coisa para a gente ter um mundo mais verde, mais reflorestado, com uma qualidade melhor do ar. Enfim, cada um de nós devemos e podemos sair do nosso mundinho, devemos e podemos sair do nosso mundinho e olhar para fora. Olhar para dentro, conhecer os nossos sentimentos, conhecer os nossos valores e olhar para fora. Olhar para fora e é o olhar relacionado aí aos nossos... a percepção do mundo, a percepção dos nossos valores, etc, etc, etc. Fechado? Então, dentro disso, agora eu vou começar a ouvir vocês, o que vocês trouxeram para a gente conversar nessa aula de hoje. E aí eu vou seguir a minha listinha aqui. Primeiro a Giovana, depois a Sofia, a Maria Isabela e o Davi Ferreira, para a gente começar a conversar. Aí, depois, eu dou uma paradinha, leio o chat. Eu não vou dar conta de ler todos os que vocês escreveram no chat, tá? Não vou dar conta de ler, por isso que eu estou falando para levantar a mão. Beleza? Então, a gente vai passar a palavra agora para Giovana, Sofia, Maria Isabela e Davi Ferreira. E depois a gente faz uma outra listinha aí. Pode ser? Aí eu peço a vocês para não ficar escrevendo muito agora, para prestar atenção aqui no que os colegas estão colocando, no que os colegas vão nos dizer. Giovana, o microfone é seu. Olha, Gil, eu escolhi meio que um morro, que fica perto de uma pequenininha cachoeira, né? Menos de uns 25, muito poucos centímetros, uns 40 e poucos centímetros. Eu escolhi isso por quê? Porque aquilo me traz uma emoção, me deixa feliz. Ver aquilo me traz um sentimento de paz, né? Aquilo me deixa feliz. É um lugar onde eu me sinto bem. Ótimo. E a paisagem interna, Giovana? Qual que você escolhe? Olha, tio, eu escolhi um pouco de tristeza, porque não é... Mesmo que esse lugar me está trazendo muito sentimento de paz, amor, carinho e tudo mais, mas ainda me dá tristeza por saber dessa pandemia, por saber que, tipo assim, qualquer pessoa pode morrer a qualquer minuto sem saber que está com o coronavírus, entendeu? Ótimo. Então, é um pouco difícil. Olha o que a Giovana está trazendo para a gente começar. Ela escolhe como paralisagem externa uma pequena cachoeira, né? Uma pequena cachoeira. E associa essa pequena cachoeira a um pouco de paz, né? Nesse universo complicado de pandemia, onde a gente se entristece com as coisas que estão acontecendo no mundo e no nosso país, inclusive no nosso estado, aí perto de nós, né? Nós nos entristecemos com tudo isso. Está um pouco difícil. Está muito difícil, Giovana. Está muito difícil. Mas, mesmo assim, mesmo assim, nesse universo meio complicado, meio triste, meio triste, a pequena cachoeira traz um pouco de paz. Ótimo. Maravilhoso. Era essa a ideia mesmo. Sofia. Cadê, Sofia? A paisagem. Oi. Pode ir, Sofia. Estou ouvindo. O olhar para fora que eu escolhi foi a praia. Porque eu acho ela muito bonita e bem legal de você acordar e ver a praia. Ótimo. Aí, o olhar para dentro que eu escolhi foi a expectativa. Porque eu tenho essa expectativa que tudo isso vai passar. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A praia me apresenta beleza, calmaria, tranquilidade. Internamente, a Sofia traz a expectativa, a expectativa de que isso passe logo. Então, como paisagem externa, ela trouxe a praia. Como paisagem interna, ela traz a expectativa de que tudo isso vai acabar, de que tudo isso vai passar. Ótimo, Sofia. Parabéns, Giovana. Parabéns, Sofia. Vocês começaram bem, né? Essas meninas arrasam. Essas meninas arrasam. Maria e Isabela. Cadê Maria e Isabela? O microfone é seu, Maria. Oi, pode falar. Aqui. Eu escolhi o lago. Por conta que o lago, ele tem muitos matos, muitas árvores ainda. E no lado também tem peixes. Sim. E aí, dá pra você entrar com seus amigos, você se diverte, e você pode ir até subir em árvore, essas coisas. Ok. Então, isso é calma. A paisagem interna. Você fica um pouco... Oi? É. Você fica um pouco livre da internet, pra brincar com seus amigos. Ótimo. Então, isso é melhor, eu acho. Perfeito. Maria e Isabela traz aí a ideia do lago. É o lago como lugar que tem vida, lugar que tem vegetação, entorno, né? Lugar que as pessoas podem se sentir um pouco melhor. E como paisagem interna, ela traz a calma, e assim, a liberdade. Você desconecta um pouco desse ambiente virtual que a gente vive nele o tempo todo, principalmente agora, mais ainda, né? Você desconecta disso, e você, de certa forma, interage um pouco com a natureza. Ótimo, Maria. Necessário nesses tempos, né? Infelizmente, a gente não está podendo sair, mas como que eu queria que isso tudo acabasse, pra ir pra um lugar onde só tivesse verde e água. Davi, o microfone é seu, jovenzinho. Cadê o Davi? Bom, na paisagem externa, como alguns sabem, eu, desde pequeno, desde pequeno mesmo, desde os quatro anos, eu brinco de futebol com meu pai. Eu amo futebol. Eu nasci com futebol, assim. Aí, a primeira coisa que eu pensei, quando você falou bem assim, olha pela sua janela, aí veio uma paisagem. Pensei no campo de futebol. Aí, eu coloquei. Eu gosto muito de futebol. e foi a primeira coisa que passou por minha cabeça. Aham. E na paisagem... Na paisagem interna, eu coloquei a alegria. Por quê? mesmo que a gente esteja passando por essa pandemia, todos estão em casa se protegendo com sua família. Aí, isso que me deixa alegre. Ótimo, Davi. O Davi traz uma imagem linda, né? A partir de um gosto dele, de uma paixão dele. Abri a janela, e a primeira coisa que eu vi foi um campo de futebol. A primeira imagem que me veio à mente foi um campo de futebol. E aí, como paisagem interna, o Davi traz um campo de futebol como paisagem interna. E como paisagem... Como paisagem externa, desculpem. E como paisagem interna, a alegria, né, em tempos caóticos como esse, em tempos difíceis como esse, que vocês já falaram, Giovana já falou, Maria Isabela falou, Sofia falou. Ou seja, nesses tempos difíceis, mesmo assim, a gente pode desfrutar do contato com a nossa família, do contato com as pessoas que nós amamos, né? Do contato com as pessoas que nos querem bem. Eu vou dar uma olhadinha no chat agora, para as pessoas que estão escrevendo. Aí, depois, eu faço uma segunda onda de inscrições por microfone. Eu não vou conseguir ler tudo, tá, gente? Infelizmente, o chat aqui é muita coisa que vocês vão escrevendo. Eu não vou conseguir ler tudo. Vou ver lá o quê. Tem gente fazendo até coisas que não era para fazer, né? Ana Clara Ponte está trazendo como paisagem interna, que toda vez que vão para Ibatiba, ela e os primos tomam banho de poço. Banho de poço na caixa d'água, na cachoeira. Banho de poço é uma das coisas maravilhosas. Banho de poço é aquela coisa bem gostosa. Eu, quando era criança, lá na roça dos meus pais, tinha córregozinhos. Hoje, infelizmente, a galera destruiu tudo, acabou com tudo e secaram as águas, lamentavelmente. Mas, na época, tinha muitos córregozinhos por entre as matas e a gente ficava ali pescando, tomando banho. Aliás, era até um lugar que eu estudava para a prova. Não existia apostila naquela época, não existia celular, não existia nada. A professora passava no quadro com giz, a gente copiava no caderno, depois pegava esse caderno, eu pegava esse caderno e sentava lá próximas às águas, aquela aguazinha corrente. Cachoeirinha bem pequena, Giovana. E aquele barulhinho de água me relaxava tanto e me ajudava a concentrar nos estudos. Infelizmente, hoje, Ana, não tem isso mais. Johan. Minha mãe... Vou só suprimir a palavra que você usou aqui, tá? A mãe do Johan parece que já o gestou com camisa de futebol. Ele vai dizer que futebol é o brinquedo favorito dele. A ideia do futebol aí como brinquedo favorito, como passatempo favorito. Tipo, Davi trouxe agora. Vamos lá, vamos lá. Júlia Tomes. Ok. Vamos à segunda onda de inscrições aqui para o microfone para a gente ouvir vocês. A Helena já tinha levantado a mão lá, né? Quem mais? Maria Eduarda Maciel. Helena Maciel. Teodora. Mais uma ou um. E Anderson? Vamos começar com esses. Aí, depois, a gente avança um pouquinho. Antes de... Enquanto os colegas estão falando, pessoas, eu peço a gentileza para esquecer o chat. Né? Para esquecer o chat. Nicole está dizendo assim, em frente à minha casa tem uma bilha de árvores agora. Bilha? Bilha? Será? Bilha? De árvores agora. Imagina o tanto de pássaros que ficam assoviando. É uma linda paisagem. O gorjear dos pássaros, né? Principalmente de manhã, é uma paisagem muito bonita. Maria Eduarda Heller. Como paisagem interna, ela escolheu o alívio. Quando ela olha para a natureza, parece que está no outro mundo. Isso deixa relaxada e faz até esquecer os problemas. Então, ela está colocando aqui. Um bilhão. Ótimo, Nicole. Nicole fez a correção lá. Um bilhão de árvores. A paisagem interna, externa, então, da Heller, é a natureza. E, ao olhar para a natureza, ela tem a sensação de alívio. Calefe. Paisagem externa são os cachorros, pois as cores dão alegria. Paisagem interna é alegria, pois desperta bastante animação. Gustavo Ferreira. Bora lá. Gustavo Ferreira. Paisagem interna. Cadê o Gustavo Ferreira? Em frente também tem pássaros e ele não gosta do canto dos pássaros. Mayara Lima. De paisagem externa, o mar e as montanhas, pois o sol nasce atrás das montanhas. E interna, confusa, pois ainda está em busca de achar a personalidade. Todos nós estamos, Maria, em busca da nossa personalidade. Eu, com 40 anos, ainda estou em busca da minha. E essa busca é que é o legal da vida, porque ela nos motiva muito. Ana Clara Pontes. Teve até uma vez que eu e meus primos, ninguém queria levantar a gente para ir para o poço. A gente foi sozinho. Saiu correndo porque o Gozeira estava atrás da gente. Quem era o Gozeira? Deve ser algum cachorro, será? Bora lá. Helena, o microfone é seu, Helena. Tio, eu escolhi de paisagem externa o meu quintal. Porque no meu quintal tem o meu cachorro e ele também tem galinhas, pássaros, que meu avô cuida e tudo mais. Desde pequeno eu vou lá e jogo milho. E quando minha irmã nasceu, ela pegou o meu lugar. Ela que foi lá para jogar milho, correndo atrás do Scooby, meu cachorro. Então eu tenho muitas lembranças boas de lá. Ótimo. A paisagem externa da Helena é o próprio quintal. O quintal da nossa casa, né? Pela relação que ela tem com o quintal desde criança. Cuidando dos animais, vendo o cachorrinho correr, brincando com as paisagens que tem no quintal e etc. E a paisagem interna, Helena, qual que é? Tio, eu escolhi duas. A alegria e a tristeza. Porque nesse momento está sendo muito difícil. Muitas pessoas estão perdendo parentes, não estão podendo sair de casa. Então eu escolhi a tristeza. E na alegria, porque a gente pode passar esse tempo juntos com a família. Porque tem pessoas que os pais não paravam em casa, que só trabalhavam. Mas agora que estão ficando em casa, pode chegar um jogo, assistir um filme. Estão ficando mais juntos. Olha que coisa legal, né? A pandemia, ela, de certa forma, trouxe para nós muitas angústias, muitas ansiedades, muitas tristezas. Mas infelizmente, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a gente não deveria precisar disso, né? Infelizmente, ela acabou aproximando. Coisa curiosa, né? Acabou aproximando as pessoas. Pessoas que, às vezes, nem sequer viam, né? Às vezes, viam com pouquíssimas frequências. Acabaram, pelo fato de serem obrigadas a ficar em casa, nos aproximamos. Uma coisa bem irônica, mas é isso, infelizmente. Infelizmente, por quê? A gente não precisava disso. Não precisava esperar esses momentos para a gente se unir, para a gente se integrar enquanto família. Mas se toda coisa ruim tem um lado bom, né? Vamos pensar assim naquela ideia de... Eu não concordo muito com ela, não, mas aquela coisa assim... Vamos pensar no lado bom das coisas. Esse talvez tenha sido o lado que a gente dá para aproveitar desse momento triste. Ótimo, Helena. Maciel, sua vez, jovem. Cadê a Maciel? Não? Sumiu? Enquanto a Maciel aparece aí, Teodora, você já dá para falar, Teodora? Cadê a Teodora? Ah, pode ir, Teodora. Vai lá. Eu escolhi de paisagem de externa, uma estante gigante de livros e o meu quintal, na verdade. A estante de livros é porque tem diversas cores, de vários tamanhos e alguns temas me interessem, alguns não, mas são bem coloridos e me chamam a atenção. E o meu quintal também, que bate sol e aquilo me traz calma e árvores, enfim. E a paisagem externa é tristeza e expectativa. Ótimo. Que não é nem por causa do coronavírus, mas é tão bem. Porque todo esse negócio, racismo, machismo, fascismo, nazismo, e eles parecem que não têm compaixão, porque já está tendo uma coisa enorme de dificuldade e eles vão e fazem isso, violência, enfim. E eu sei que tem muita gente falando, que a gente está em casa, mas quase ninguém tem esse privilégio que a gente está tendo. E domingo eu estava vendo umas reportagens no jornal que eu estava quase chorando de tanta... Ah, eu não sei explicar, mas é isso. Olha que coisa maravilhosa que a Teodora traz. Quando a gente falou do olhar para fora, né? O olhar para fora, de certa forma, ele acaba sendo, movendo em nós sentimentos internos também. Está vendo que uma coisa não está separada da outra. O olhar para fora, ele nos ajuda a desenvolver sentimentos de empatia e lástos de solidariedade com pessoas e contextos. E aí a Teodora traz a ideia do mundo que a gente está vivendo agora. Já está em quase mais de uma semana de manifestações nos Estados Unidos por conta do racismo. Aqui no Brasil, domingo também, nós tivemos manifestação para defesa da igualdade racial. Vou dar a palavra daqui a um minutinho. Defesa da igualdade racial, questões ligadas ao contexto social e político que nós estamos vivendo. A Teodora traz isso tudo para uma paisagem interna, né? Esse sentimento de angústia, de preocupação diante disso, de tristeza diante desse momento. E ainda assim, a ideia de trazer a questão da empatia com as pessoas que estão sofrendo, né? Da empatia com as pessoas que estão chorando pela perda de seus parentes ou por algum outro tipo de problema. Muito bem, Teodora. Essa capacidade de a gente olhar para o mundo e se solidarizar com o mundo. Vamos lá? Obrigada, Teodora. Teodora. Diz aí. A expectativa é que, tipo, é que eu sonho muito que o mundo seja melhor. E também eles estão desrespeitando o isolamento social. E eu sei que essas manifestações todas são por uma boa causa, mas ao mesmo tempo não está fazendo bem. Então, assim, está tudo, sei lá, tudo bagunçado. Isso me deixa muito triste. Muito bem, Teodora. Alguém colocou aí no chat a questão, quando a gente discute pessoas, essas questões ligadas aí a racismo, a violência, né? Essas questões, ô meninos, não tem uma idade, né? Não tem uma idade para você começar a pensar essas coisas. Sabe por quê? Porque é uma questão de educação, né? É uma questão de educação. E educação, a gente tem que começar desde muito cedo. Desde muito cedo que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Desde muito cedo que a gente tem que aprender a uma cultura do respeito, uma cultura da paz, uma cultura da empatia. Desde muito cedo a gente tem que aprender essa valorização do outro, né? Esse respeito ao outro acima de tudo. Então, a questão não é somente uma questão de idade, não. É uma questão de educação também. E por ser uma questão de educação, ela tem que ser tratada nas escolas desde muito cedo, né? Ela tem que ser começada desde muito cedo a ser trabalhada nas escolas aí. Inclusive, existem leis que são colocadas para que as escolas trabalhem essas questões étnico-raciais desde muito cedo, justamente para tentar construir nas pessoas essa cultura do respeito. O Nelson Mandela tem uma frase dele muito bacana, que ele diz assim, olha, nós não nascemos odiando. Nós não nascemos odiando. Nós desenvolvemos ódio. Nós somos educados para odiar. E se, de certa forma, nós somos educados para odiar, por que não ser educados para amar? Por que não ser educados para a cultura do respeito? Então, é essa a ideia, tá? Essa é a ideia. Teodora. Teodora falou Anderson. Anderson é o próximo que está escrito aí. Minha paisagem externa é a minhas plantas e a minha casa. Pode pensar nas pessoas que eu gosto. Tipo, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, tudo. Minha paisagem interna é o medo. Porque se uma pessoa que eu conheço não gostam, pegar essa bênção, eu fico triste também. Por isso que minha paisagem interna é o medo. O Anderson está trazendo aí a paisagem interna como medo. A externa eu não consigo ouvir, Anderson. Você pode repetir? São as plantas e a minha casa. Faz pensar nas pessoas que eu gosto e que eu amo. Ah, ok. As plantas e a minha casa, que faz pensar nas pessoas que gostam e que amam. Ótimo. Show de bola. Meninos, já deu o nosso tempo, né? O nosso tempo já foi. Eu acho que ficou bem interessante a discussão hoje. Ficou bem interessante a discussão. Porque, veja só, quando eu falo do olhar para fora e o olhar para dentro, é justamente para a gente desenvolver nessa capacidade da gente perceber o mundo que está no nosso entorno e o mundo que está à nossa volta. E o mundo que está à nossa volta hoje, o mundo que está no nosso entorno hoje, é esse mundo aí, com práticas racistas, sim. Com angústias relacionadas a uma pandemia que nós estamos vivendo, sim. Com manifestações ocorrendo no mundo, né? E vocês tendo essa capacidade, vocês tendo essa condição de visualizar, essa condição de perceber isso. Infelizmente, não tem como eu ler todos no chat, tá? Justamente porque é muita coisa que vocês escreveram ali. Algumas dentro da aula e outras totalmente fora, tá? Algumas dentro da aula e outras totalmente fora. Mas, fazer o quê, né? Aí eu vou encerrar por aqui e vou ler isso com mais cuidado. Depois que eu terminar a aula, vou dar uma olhadinha no chat. Vou mostrar aqui o que eu falo. Oi? Falei já que acabou a aula? Acabou. Nosso horário já... Aliás, nós já passamos quatro minutos já do tempo. Não, mas isso não tem problema, né? Eu vou abrir uma atividade essa semana. Semana não, porque quinta e sexta é feriado. Aí eu não vou abrir uma atividade não. Mas a semana que vem, eu vou abrir uma outra atividade para aí quem não teve oportunidade de falar lá na atividade, vocês podem se manifestar. Beleza? Tio. Oi. Que dia vai ser feriado mesmo? Que eu acabei esquecendo. Esse final de semana, quinta e sexta. Tá, obrigada. Então.